Música Chegou a hora do agromitos, a clonagem da ovelha Dolly, que ficou famosa no mundo inteiro, completou 20 anos em 2016. Na época, muita polêmica surgiu a respeito do primeiro mamífero clonado. De lá pra cá, o desenvolvimento de novas tecnologias possibilitou a reprodução de animais geneticamente idênticos. Mas uma dúvida persiste entre a maioria da população. É perigoso consumir carne de animais clonados e seus descendentes? É claro, e quem vai explicar pra você é o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minelec, que está aqui para desvendar os mitos do agro. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Esse é um assunto polêmico, né? É. Como quase todo o novo, né? A tecnologia nova que é apresentada, ela parece, num primeiro momento, um tanto bárbara, um tanto estranha, né? E as pessoas, muitas vezes, em algum ambiente de brincadeira, ou até por falta de informação, começa a colocar elementos que não caberiam dentro de uma conversa mais científica, né? E acaba criando esses mitos, né? E no caso da clonagem, é um exemplo específico dessa falta de conhecimento que gera esse tipo de suspeita, né? E realmente é uma suspeita, porque a autoridade europeia, já em 2008, debruçou, né? Com várias pesquisas científicas sobre a análise da segurança alimentar de carne, leite, de clones e seus descendentes. E a conclusão foi de que não diferem da carne, do leite e de animais criados de maneira convencional. Então, e não foi uma análise isolada de uma autoridade alimentar de um único país da União Europeia, não. Foi o bloco europeu, né? E a mesma conclusão chegou à autoridade alimentar americana, canadense, do Reino Unido, né? Que também fez um estudo separado. Então, não temos dúvida de que é seguro. Até vamos mostrar que tem uma foto aqui, ó, gileiteiro, né? A bezerrada aí. É, a bezerrada bonita, né? Uma vaca espetacular. É um... É a dengosa F da Mutum, essa criação aí. Famosa. Famosa. É um ícone dentro do gileiteiro, né? E como a gente vê, a técnica de clonagem, ela permite que se crie uma cópia essencialmente igual ao animal original. E uma cópia, um clone, ele não é um animal transgênico. Não envolve modificação genética, não envolve engenharia genética nesse processo. O que é feito? Por exemplo, retira-se o óvulo de uma... Retira-se o núcleo de um óvulo não fertilizado e pega... No caso da dengosa, né? Tirar da dengosa é um destaque para fazer os clones. Não, é o contrário. É o contrário. De uma outra vaca... De uma outra espé. Outra vaca, ok. Retirou o óvulo de uma outra vaca e aí retirou uma célula, uma célula adulta da dengosa. E aí retira o núcleo da célula adulta da dengosa e coloca no lugar daquele núcleo do óvulo de um outro animal. Substitui. Exato. E aí com estímulos elétricos ali em laboratório, aquele óvulo começa a se transformar em um embrião. Quando se transforma em um embrião, aí implanta-se esse embrião numa outra vaca e aí gera um animal como qualquer um desses três aí. Então esse é o processo de clonagem que hoje a técnica utilizada é a transferência de núcleos, né? Então não envolve engenharia genética e também não é um instrumento de melhoramento genético, né? Você tem a cópia de um animal essencialmente igual ao outro. O que ela permite é você disponibilizar material reprodutivo daquele animal valioso em maior quantidade. E isso aumenta a oferta, por exemplo, de animais de alta produção de leite e também de carne, né? Podemos eliminar esse mito? Podemos eliminar. Aí, então, eliminamos esse mito da clonagem. Podem comer a carne à vontade. É um alimento tal qual de um animal convencional. No caso, tomar o leite da... Tomar o leite da dengosa. Tá certo. Maravilha. Agradecemos então ao consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minarela. Muito obrigado. Grato.